Colossenses, capítulo 2, versículo 8, advertência contra falsos ensinos, a divindade de Cristo e a sua obra redentora, é, a Bíblia faz advertência contra o falso ensino, o falso ensino, ele não redime, ele não muda, não resgata, não restaura, o ensino falso não surte efeito, não tem resultado satisfatório, pelo contrário, porque o homem não é autor de milagres, de coisa alguma, não, você viu muitos milagres, nós vimos muitos milagres, e tem muitos ainda aqui, só que, nenhum homem é autor, nenhum homem pode assumir a autoria, não há na terra um homem capaz de fazer milagres, não existe, isso é besteira, alguém que fala isso, está doido, não há mérito, não, porque a obra verdadeira, a obra redentora, é aquela cujo ensino, é verdadeira, é bíblico, a obra que ensina, que Jesus Cristo é o salvador, é o redentor, essa é a que muda a vida das pessoas, ninguém mais pode mudar, ninguém tem o direito, de assumir a autoria de milagre, não, de benefício, que porventura as pessoas tenham recebido, já me perguntaram isso, o homem é desprovido de recurso, continuando, diz assim o texto, cuidado que ninguém vos, venha a enredar, com sua filosofia, e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo, põe na palavra cuidado, 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 olha a recomendação, presta atenção aqui, olha como começa o texto, igreja, cuidado, que ninguém vos venha a enredar, o que que é enredar? enredar é laçar com? enredar, é laçar com o que? com rede com rede é ninguém venha isso é possível, sabia? com vãs filosofias filosofias vãs e sutilezas conforme a tradição dos homens, não segundo a Cristo ou segundo Cristo há homens maus, há pessoas más há pessoas usadas por Satanás Deus não as ouve não e elas não podem proporcionar paz da boca delas, não sai isso se alguém falar com você e você sentir paz é porque é Deus que está falando se alguém falar com você e você sentir segurança é porque é Deus que está falando então cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade põe nele nele quem em Jesus porquanto nele habita corporalmente ou seja no corpo de Jesus no corpo de Jesus e é um corpo de homem é um homem normal Jesus andava no mundo de longe as pessoas o confundiam com um homem qualquer porque era um homem com uma diferença né a divindade ou seja o pai ele era representado por aquele corpo por aquele homem chamado Jesus Jesus e no corpo dele colocou toda a plenitude da divindade ou seja a totalidade de Deus o Deus extraordinariamente grande o Deus que botou as águas do universo na concha da mão conseguiu habitar no corpo de um homem ali tudo estava ali tudo a vida a morte tudo tudo e tudo que a humanidade possa precisar necessitar estava naquele corpo ali estava naquele corpo ali e aquele corpo era o mais perfeito de todos os corpos que já habitaram a terra era o mais bonito a bíblia o chama de o cordeiro sem o que sem defeito e a mesma bíblia diz que quando o profeta olhou para ele na cruz ele estava muito desfigurado eu vi uma perna esses dias aqui foi domingo que não pode nem chamar de perna imagina alguém imagina primeiro você imagina alguém perfeito perfeito imagina um cordeiro perfeito um ser perfeito era Cristo depois imagina um ser muito desfigurado irreconhecível a bíblia descreve ele antes com toda plenitude da divindade a totalidade de Deus o Deus todo poderoso estava ali naquele corpo e depois que os nossos delitos depois que os nossos pecados as nossas imundícias foram colocadas nele ele aí ficou aqui a igreja muito desfigurado olha lá o ser mais lindo o profeta olhou e falou não havia nem uma uma beleza que nos agradasse olha lá nem uma beleza havia que nos agradasse isso depois ele era desprezado e o mais o que? e o mais o que? rejeitado dentro dos homens olha o contraste igreja eu estou falando do ser do corpo que recebeu a totalidade de Deus a plenitude de Deus plenitude vem do pleno do completo quer dizer completo ele era completo e depois já era muito desfigurado por que? porque se ele não não for submetido a isso eu não ia ver o ex-traficante o ex-viciado no craque o a mulher que era cancerosa o outro que era leproso restaurado só é possível a gente ver essas coisas hoje por causa deste sacrifício é esse despojamento se Jesus não abrisse mão de tudo hoje ninguém de nós teria oportunidade teria chance porque nós tínhamos uma dívida igreja impagável a nossa dívida não poderia ser paga por ninguém não e não tinha como fugir dela ela estava escrita continua por favor também nele estáis aperfeiçoados ele é o cabeça de todo principado e potestade ou seja todos se submetem a ele ninguém mede forças com ele ele é o guia é o único guia ele é poderoso igreja ninguém ousa desafiá-lo nenhuma potestade ou principado ninguém pode medir forças com ele porque ele pagou o preço do poder que ele tem hoje Jesus Cristo Deus habitou corporalmente e hoje deu a chave para ele a chave é dele nenhum profeta nenhum discípulo apóstolo é dele a chave ele dá quem quer e ele não ele não vende a chave ele a condição que ele que ele impôs para entregar essa chave está lá em Mateus quando ele perguntou o que as pessoas falam de mim alguns falam que o senhor é João Batista Elias Jeremias alguns dos profetas e para vocês aí o Pedro falou para mim o senhor é o Cristo ou seja o filho do Deus vivo ele estava dizendo para mim o senhor é aquele que recebeu toda a herança todo o poder toda a plenitude aí ele falou então toma a chave semão olha que legal toma a chave então continuando lá que coisa linda esses últimos versículos aí mostra lá por favor também nele estáis aperfeiçoados igreja não está falando de perfeição física não essa expressão aperfeiçoado é relativa a nossa vida a vida daqueles que que vivem para Cristo que professam a fé nele o mundo esperneia o mundo está apavorado com o que está acontecendo mas aqueles que estão em Cristo não tem porque temer porque serão aperfeiçoados nele amém igreja é o mundo está desesperado cada vez mais as pessoas sofrem na fila nas filas dos hospitais tem país e não precisa ir muito longe não aqui do lado Venezuela eu vi um dia desse as pessoas fazem fila porque no mercado tem que regular só pode levar meio quilo de arroz hoje você veio de lá do Venezuela é é verdade isso ela é de Buenos Aires hoje tem gente da Argentina do Paraguai aqui do pessoal do Paraguai está ali né daqui a pouco vou dar um abraço ao povo do Paraguai tá Angola também mas Angola não tem ninguém aqui não tem Angola está presente ó não vou deixar então veja bem o mundo está apavorado mas olha o que diz a palavra de Deus igreja você acredita na palavra de Deus então repete lá por favor também nele estáis o que aperfeiçoados o oposto o contrário disso aí o que é uma vida cheia de defeitos esse aperfeiçoados vem de perfeitos ou seja uma vida abençoada plena amém continuou por favor nele nele também fostes circuncidados você sabe o que é ser circuncidado sabe quem sabe o que é circuncidar quem sabe levanta a mão o homem segundo a tradição judaica o menino no oitavo dia tinha que ser circuncidado corta o prepulso a pele do órgão masculino do pênis e circuncida só que nesse caso não é físico não tem nada a ver circuncidado Jesus foi circuncidado mas nós somos circuncidados nele olha só mostra lá nele também foste circuncidado não por intermédio de mãos como o médico fazia mas no despojamento do corpo da carne que é a circuncisão de Cristo ou seja na renúncia na entrega a Cristo quando você aceita Cristo você é circuncidado nele amém é então continua por favor tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo no qual igualmente fossem ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos quando uma pessoa recebe a Cristo ocorre com ela o mesmo que ocorreu com Cristo ela morre isso espiritualmente falando Cristo morreu ao receber Cristo você morre não fisicamente isso quer dizer da transformação a vida velha sua de imundícia e de sofrimento é sepultada e você nasce de novo você ressuscita como Cristo foi ressuscitado amém então o Cristo ressurreto é intocável hoje se ele foi desfigurado foi humilhado hoje ninguém o humilha pelo contrário ele ele é o cabeça de todo o que principado e potestade quando ele estava como homem até os algumas autoridades os soldados cuspiram no rosto dele foi humilhado foi humilhado foi arrastado botaram ele numa prisão que só cabia um homem em pé eu estive lá uma ou duas vezes e pedi para entrar lá dentro um buraco que o homem só consegue ficar em pé ele ficou muitas horas ali preso e fazia as necessidades fisiológicas ali de pé porque era um homem ele se submeteu a isso sem precisar porque ele pensou em nós ele pensou em você ele pensou em mim ele foi o único capaz de fazer isso ninguém mais então ele passou pelo que eu e você teríamos que passar por isso que a palavra afirma o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pesaduras nós fomos sarados ele fez isso por mim por você volta no texto por favor colossenses por favor tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne olha a circuncisão de novo vos deu vida juntamente com ele perdoando todos os vossos delitos os nossos delitos o que que é delito delito é o que delito é crime delito é pecado infração é crime infração pecado e ele perdoou todos os nossos delitos olha lá nós estávamos o que igreja versículo 13 nós estávamos o que mortos pelas nossas transgressões ou delitos e pela incircuncisão da nossa carne nós não fomos circuncidados nem na carne nem nos espíritos agora sim no espírito vos deu vida juntamente com ele perdoando todos os vossos delitos tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças a qual nos era prejudicial removeu inteiramente encravando na cruz põe na dívida tendo quem já assinou algum documento assim uma confissão de dívida teve que assinar alguma vez levanta a mão muita gente eu já assinei vários já é eu já assinei tanta confissão de dívida na minha vida pois é eu e você tínhamos uma dívida e que era impagável e estava lá escrito em outras palavras nós éramos condenados 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 olha lá e jesus ele ele ofereceu a liberdade dele a glória dele a saúde dele o bem estar dele a honra tudo que ele tinha ao lado do pai ele ofereceu em troca da nossa dívida como por exemplo se eu entregar minha vida desta maneira é rasgado o papel da dívida deste povo sofrido sim então ele fez ele pagou o preço e aquele papel de confissão de dívida nossa foi cancelado foi rasgado você hoje só deve para Deus satanás não pode cobrar nada de você Deus é o único credor que quanto mais a gente deve mais ele coloca na nossa vida mais ele empresta você já ouviu essa palavra essa expressão né você pergunta assim você você é dono não isso é emprestado tem homem emprestou tem gente que fala isso aquela história que eu contei para vocês do sujeito não lembra que pediu que os médicos conduzissem o caixão quem viu na televisão quem viu o rei o sujeito muito rico quando ele foi desenganado ele chamou os ministros dele e falou vocês vão ter que confessar aqui que vão me dar essas três coisas que eu vou pedir pois não rei só médico conduz o meu caixão um monte de médico e com a tampa aberta que eu quero ir com as mãos abertas para fora ah meus tesouros aí ouro e prata do trajeto até o cemitério põe tudo no chão para o povo passar em cima mas por que o ministro perguntaram não porque os médicos conduzindo eles vão chegar à conclusão que nem mesmo ele sendo médico consegue evitar a morte de um rei e de ninguém mas e as mãos abertas para ver que o rei mesmo tendo tudo vai embora com as mãos vazias mas e o tesouro no chão para todo mundo ver que o que se conquista aqui é que fica é Deus ele é diferente de tudo de todos quando a gente deve para alguém e se deve muito o telefone toca todo dia ou toda hora troca o número e descobre o número e para Deus a gente deve para Deus e ele está sempre investindo na nossa vida é se você quer ter o nome limpo do Serasa do SPC você tem que pagar a sua dívida com Deus para ter o nome limpo basta crer nele e confessar e ele vai e investe amém então tendo cancelado o escrito de dívida puxa o diabo fica bombardeando a mente das pessoas não porque você não tem jeito porque você é isso porque você é aquilo isso aí apaga anula todas as setas e fofoca de satanás o instagram do diabo é o instagram que fala o face sabe também a fofoca gente me mandaram o vídeo essa semana que eu fiquei bestinha minha mãe morreu há 41 anos atrás 41 e ela apareceu na internet essa semana falando de mim que eu era um filho problemático rebelde que não sei o que é mandaram pra mim e o meu pai meu pai não sei deve ter uns 10 15 anos ele morreu não lembro uns 10 anos talvez só que o meu pai era branco minha mãe é negra meu pai branco e meu pai apareceu um negão que nem eu assim que eu puxei pro lado da minha mãe né precisa de ver que lá em casa tem uns brancos e uns negros lá em casa olha você aí apareceu meu pai falou meu filho Valdemiro eu vou falar a verdade você é um macumbeiro sabe qual o problema o problema é o seguinte esse negócio de internet eles vão ter que arrumar um jeito de regular isso quando o sujeito fizer um negócio desse deixa ele dormir um mês na cadeia pela hora de ser bandido sem vergonha não é possível vão ter que fazer uma lei pra regular isso porque o sujeito põe lá o fulano é isso e por que que fazem isso ainda pagam pra eles porque esse daí teve mais de um milhão de visualizações esse daí rapaz esse um milhão aí deve gostar de ouvir falar mal de mim né esse foi lá e o negão com a guia no pescoço falando Valdemiro você é esse daqui da macumba rapaz ele virou pastor pra ficar rico ele falou bom bom o diabo não pode acusar você e nem dizer que você não pode isso não pode aquilo porque quem cancelou a sua dívida tá lá foi o mesmo que foi desfigurado na cruz por você e por mim quem entende o que eu tô falando ninguém pode derrotar você ninguém pode te acusar de nada ninguém pode te vencer ninguém você não depende de Valdemiro nem de ninguém não foi o Valdemiro quem cancelou o escrito da sua dívida quem cancelou foi Jesus Cristo Jesus Cristo cancelou amém o diabo do bombardeio o viciado o sujeito tá lá no crack lá de madrugada no cachimbo tem gente me assistindo agora que tá lá no cachimbo de lata como o homem falou ali ele falou que era de lata dele ó o diabo você vai morrer nisso e as vezes o diabo fala em carne fala através de um parente passa assim você vai morrer nisso é miserável é porque a pessoa não sabe que o o escrito da dívida dela o documento que provava que ela tinha uma dívida foi cancelado foi rasgado foi cancelado é eu eu imagino não resenha não tá vou dar um abraço não resenha vem contar a história do Pedro segundo do do Pedro Álvares Cabral não não vem segura aqui deixa ela orar deixa ela agradecer a Deus ela é da Argentina ela tá emocionada ela queria vir lá da Argentina pra receber um abraço então a senhora a senhora é do Chile a senhora é de onde isso daí da Venezuela eu a vida inteira ensinei a vocês que vocês não dependem de homem imagina se eu ensinasse a depender de homem eu e você dependemos daquele que rasgou o papel da nossa dívida cancelou cancelou olha lá eu tô falando alguma besteira ou tá escrito isso? quem que tinha uma dívida num banco ou com alguém deixa eu terminar deixa eu terminar a pergunta por favor vocês tem uma prece beleza bebê você arrepiou o cabelinho dele ficou bonito olha lá que bebê bonito eu olha lá o cabelinho dele ele tá falando de mim ele tá falando mal de mim mãe? ah ele tá mandando beijo pra mim? ah que legal então dá pra ele essa toalhinha abençoada ó ó você merece ó você levou ele no jaça? o meu arrepiou sozinho a senhorinha de cem anos passou a mão ó ah meu pai o meu não precisa botar aquele gel ali pra arrepiar meu filho se passar a mão já fica assim chama-se cabelo rebelde mas é melhor ter esse do que ser careca entendeu? irmãos que coisa linda é a palavra de Deus né? sabe o que eu tô pensando aqui? quem de nós nunca foi pra um acordo pra um acerto de uma dívida e o credor resolveu rasgar o papel ou anular a dívida ou diminuir toda hora eu escuto isso aqui imagina o alívio o alívio não é verdade filhinha? você já passou por isso? por exemplo você foi pra uma negociação você falou você quer saber uma coisa? ó você não me der mais nada não ah meu pai eu gostaria tanto de chegar na televisão no final do mês e o pessoal falar rasgar tudo e falar Valdemir esse mês você não paga nada que alívio igreja pois é foi isso que Jesus fez mas é isso é muito mais do que isso porque era uma dívida diferente né? essa dívida implicava representava exatamente a condenação eterna viver eternamente no fogo do inferno você sabe o que é isso? eu não sei não você sabe onde fica o inferno? teve um dia eu ouvi um pregador falando que é o vulcão você já ouviu isso aí? quem já ouviu? o vulcão você já ouviu um vulcão? quem já ouviu? falou que o inferno era o vulcão falei, então no Brasil não tem inferno não então os brasileiros estão tudo no céu rapaz eu vou te contar vai ser besta nos quintos inferno hein? tá louco como diz o poço é louco meu tem nada a ver isso é espiritual rapaz não é? então a nossa dívida era impagável tava lá todo mundo tava lá com seu papel ó pois é irmão isso aí não é nada isso aí você vai pagar agora dever pro inferno aí só tem um jeito é aceitar Jesus porque ele rasga o seu papel isso aí não é nada se a sua dívida for com o inferno só tem um jeito de escapar é Jesus rasgando e ele rasgou você que falou? mas isso só é válido pois ele parece um artista que eu conheço acho que é um inglês faz o negócio de uma pesca de monstros na televisão então essa dívida ninguém pode pagar não só um na verdade ele pagou né? mas só é lançado no seu sistema quando você o reconhece você já deve ter passado por isso também você precisava de alguma coisa algum documento não porque não foi lançado no sistema ainda então não existe não foi dado baixa enfim só é lançado no sistema só é dado baixa já foi cancelado já foi cancelado só é dado baixa quando você chega pra ele e fala tu és o meu Deus o meu Senhor o meu Salvador quem entende a linguagem? é? enquanto não dá baixa o diabo tá sempre mostrando pra você o diabo tem a senha da dívida ele mostra lá aqui você tá devendo você tá devendo você fala meu Deus eu tenho que mudar a dívida você tá devendo quando você fala Senhor eu te aceito perdoa os meus pecados e confessa-os a ele aí o diabo procura no sistema lá deixa eu ver você tá devendo alguma coisa aí o diabo nada mas eu não tô achando aqui mas não porque até cai do sistema tem até faltado energia e o diabo procura daqui procura dali não acha e tem que ajoelhar e falar realmente você pertence a ele tem que confessar é é olha a fofoca o diabo tá sempre querendo mostrar pra você o seu nome tá sujo é mas quando você isso aí eu não entendo nada de computador não tá isso aí é que Deus tá trabalhando entendeu mas você sabe que é assim que funciona não é verdade tem que lançar hoje quando você sair daqui pode procurar pode botar a senha que vai tá lá você não deve nada o diabo vai ter que confessar isso o diabo vai ter que confessar ou seja tudo que o homem precisa está em um só ser a saber Jesus Cristo tudo 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 quem é que quer hoje render-se a Jesus Cristo aposto eu graças a Deus já aceitei Jesus e creio que minha dívida está cancelada mas quem é que que hoje aceita Jesus hoje como senhor e salvador e terá também o seu nome riscado daquele tratado de dívida mas vai estar arrolado no livro dos vencedores vai estar escrito no livro dos vencedores é tivemos um exemplo muito legal hoje aqui eu não estou falando dessa dívida não minha filha você virina eu te conheço ela 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 conhece você também essa é a irmã do Pedro Manso é ela o Pedro Manso estava aqui não foi que deu um abraço nele ela tinha uma dívida de 22 mil não foi isso que ela falou aí me deu um abraço foi quitado com 400 reais só que não tem nada a ver com essa dívida quem entende que eu não estou falando dessa dívida essa também vai para os quintos inferno mas eu não estou falando dessa dívida eu estou falando dos delitos das infrações dos pecados que dão direito ao diabo de te acusar mas que Jesus Cristo cancelou e o diabo não pode te acusar mais olha lá isso aí é figura de linguagem que era contra para de gritar irmão que era contra nós e que constava de ordenança constava lá constava agora já não consta mais amém você pensa que os anjos não dão uma olhada na lista você ora a Deus os anjos dão uma olhada na lista mas quando você ora com fé naquele exato é automático isso aí ia ser automático quando você lembra da mulher grega de origem serofinícia aquilo ali tinha uma dívida você está doido aquilo devia até para o banco central aquilo tinha uma dívida e Jesus mostrou para ela a dívida dela a filha estava endemoniada doente e ela disse minha filha está em casa assim e Jesus falou eu não posso tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos aí ela falou sim senhor mas o cachorrinho também come come das migalhas que caem da mesa dos filhos ela quer dizer o seguinte o seu poder é farto é extraordinariamente grande basta uma migalhinha aí Jesus deu uma olhada no sistema lá estava limpinho o nome dela Jesus acessou lá vocês estão entendendo Jesus acessou estava limpinho aí ele falou mulher pode ir eu estava olhando aqui o demônio já saiu da sua filha olha lá olha lá o demônio já saiu da sua filha porque limpou a ficha na hora foi cancelado o escrito de dívida daquela mulher porque ela confessou que Jesus é grande que coisa linda ah extraordinário aquela mulher aquela mulher era grega tradicionalmente historicamente um povo pagão o lugar para ter Deus tem Deus de tudo que é tipo lá de chifre de cauda longa e Deus de cabeça para baixo e não sei o que lá na Grécia tanto é que o Paulo foi lá em Atenas Paulo foi lá aí tinha um altar lá e no mesmo altar tinha um montão de Deus aí tinha um papelzinho escrito lá ao Deus desconhecido ele falou ah é desse aí que eu vim falar para vocês Paulo era meio invocado talvez fosse eu ficasse até preso porque eu ia falar esses outros aí é tudo derrubado isso é tudo derrubado é mas Paulo na sabedoria do Espírito Santo falou assim Atos 17 é isso filho ao Deus desconhecido olha lá que coisa linda pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe sendo ele senhor do céu e da terra não habita em santuário feito por mãos humanas nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse Deus não precisa de nada pois ele mesmo é quem a todos dá vida respiração e tudo mais e essa mulher era de lá era grega de origem sirofinícia tá doido essa mulher carregava no passaporte dela aliás ela nem apresentava o passaporte onde passava porque a Síria você até hoje observa o que está acontecendo ela era grega ela nasceu na Grécia mas os pais eram da Síria os antepassados da Síria ela nascida na Grécia ela trazia essas duas marcas na época mas aí quando ela confessou a Jesus que uma migalhinha do poder curava a filha dela Jesus falou engraçado eu dei uma uma buscada aqui seu nome tá limpinho você pode ir que o demônio já sauda a sua filha olha lá olha lá pode ir você pode ser do Brasil da Síria da Angola da Venezuela da América não interessa se você confessar que Jesus é o Cristo lá no sistema você vai ver dívida nada consta cancelado pelo sangue do cordeiro amém de pé por favor Obrigado.